Entrevista coletiva com Juninho Capixaba, primeira pergunta de Flávio Gomes, Marcelo Muniz do Galácticos Online, Manoel Messias da Rádio Sociedade, Del Machado, Esferas da Bonta. Eles perguntam algo muito parecido. O que você tirou, Juninho, nesse período enquanto reserva, de positivo? Muito trabalho. Acredito que todo jogador precisa desse tempo. Jogador vive de altos e baixos, bons momentos e maus momentos. Isso acaba acontecendo com qualquer um. É impossível. Até os grandes jogadores da atualidade passaram por isso. Então eu tirei como um momento para trabalhar e melhorar tudo aquilo que eu precisava melhorar para voltar firme. E o que você acha do atual relacionamento com o torcedor do Bahia? Cara, meu relacionamento continua o mesmo. Acabei errando em algum momento, como todo ser humano. Em um momento de estresse que o clube passava, a gente acaba errando. Peço desculpa ao torcedor novamente. É óbvio que é algo que eu não queria, por ter sido criado aqui. Cheguei aqui muito novo no clube. Então, fiquei muito triste. A gente tem esses momentos para a gente refletir. Acabei refletindo, vi que foi um erro. Novamente peço desculpas e seguimos. O meu relacionamento continua o mesmo. Eu amo a torcida do Bahia como o primeiro dia que eu cheguei aqui. Pedro Léo, do Rezinha na Rede, Lucas César, do Canal LC. O que dado tem pedido ao setor defensivo para corrigir os erros? Você acha que a baixa concentração no jogo seja o principal motivo para o time não vencer? Não. Eu acredito que baixa concentração não existe. O futebol brasileiro hoje é muito disputado. E não é à toa que é um dos principais campeonatos muito disputado. Então, a gente não pode dizer que é falta de concentração ou relaxamento dos jogadores. São jogos muito difíceis. São decididos em detalhes. E a gente também, como faz gols em detalhes que o adversário acaba pecando, a gente também peca em alguns momentos e o adversário também não vai perdoar. Eu acredito que não seja isso. Jair Sobarauna, da Rádio Excelsior, ele pergunta Juninho, você tem potencial físico e técnico. Por que você acha que vem oscilando nessa passagem pelo esquadrão, já que desde a base você é um jogador acostumado com boas atuações e resultados? Cara, são momentos diferentes. Eu acredito que o elenco é diferente. Então, eu não tenho como dizer que isso aflinge na minha qualidade técnica, no meu preparo físico. É normal, a gente acabou oscilando. Eu queria que a minha passagem fosse imperfeita, mas eu não vou conseguir. Talvez uma passagem perfeita. Então, isso desencabeia talvez esse oscilamento, esse altos e baixos. Então, vai acontecer com qualquer jogador e isso eu tenho que ter o discernimento de saber lidar. Samara Figueiredo, do Sporting News Mundo. Nessa temporada você já balançou a rede três vezes. Acredita que vai balançar a rede mais vezes até o final da temporada? Com certeza. Acredito que sim. Venho trabalhando para isso. Tenho qualidade técnica para isso. Então, para mim vai ser muito importante. Para o Bahia também. O Bahia precisa de gols. Então, em que eu puder estar ajudando e se for feliz, acredito que vai ser importante. Reginaldo Lima, da Rádio Sociedadinhos de Ferreira, pergunta. Juninho, você volta à condição de titular justamente no momento ruim que o time atravessa no Brasileirão. Qual o peso que isso tem para você? Cara, peso não acredito que seja a palavra ideal, mas é muito importante para mim. Em um momento que o time tanto precisa, a gente precisa de qualidade técnica, a gente precisa de cabeça no lugar, porque é um momento ruim, a gente tem que saber lidar com isso. Então, não acredito que peso. Mas, para mim, vai ser importante. No momento que o time se encontra num estado não tão agradável para nós e para o torcedor, poder entrar e dar conta do recado, para mim, vai ser importante. Marinho Júnior, da Rádio Metrópole FM, Dida Negrão, da Rádio Regional de Serrinha, eles perguntam. Qual a análise que você faz do seu desempenho desde que retornou ao clube e os principais objetivos ainda nessa temporada? Títulos. Eu acredito que um dos principais eu já consegui ganhar. Eu sou bicampeão da Copa do Nordeste, então são poucos jogadores que conseguem feitos como esse no clube. Hoje a gente já tem a presença ilustre de Adinho aqui. É um cara tão importante para o clube ter sido campeão. e acredito que todo jogador que quer passar pelo clube quer ser campeão. Então, a minha passagem também não vai ser em branco e creio eu que quero ganhar mais títulos aqui. A pergunta de Douglas Santana, da cbaia.com, Paulo Henrique Reis, da Rádio Simões Filho FM. Capixaba, como fazer com que a noção tricolor acredite que o Bahia vai melhorar na Série A, sendo que hoje vive um jejum de cinco jogos sem vencer e vendo vizinhos do Nordeste, como o Fortaleza, por exemplo, brigando no G4? Cara, é o brasileirão. A gente vai viver jejum, a gente vai viver bons momentos. Como a gente estava vivendo um bom momento agora, recente, então, novamente, venho dizer que tem que saber lidar com o momento. O momento não é bom e as oportunidades que a gente tiver, a gente tem que ser crucial, como os adversários têm sido com a gente. Alfredo Noranho, da IFI Bahia, a penúltima pergunta da coletiva é Passou pela sua cabeça deixar o Bahia quando amargou a sua pior fase vestindo a camisa tricolor e ele completa dando parabéns pela sua volta por cima? Cara, passar pela cabeça de todo jogador passa, mas querer sair eu acho que não passou ainda daquela, sabe, de querer deixar o clube. Eu quero sair daqui pela porta da frente. Eu vim pra cá pra fazer história no clube, então, eu não vim pra cá brincar. Então, eu sou cria do Bahia, eu preciso gostar desse clube como eu gosto da minha família, então, não tem como eu sair daqui pela porta de trás. E creio que, pra mim, passou, mas muito pouco assim. Então, quero sair daqui pela porta da frente. A última pergunta da coletiva é de Gustavo Castellucci, da Rede Bahia. Juninho, você foi o líder de assistências no ano passado, mas ele fala aqui sobre a questão do posicionamento. Você já pediu ao professor mais liberdade pra atacar? Acredito que eu não tenho que pedir isso pra professor. É o jogo que acaba desencabeando, né? Eu tenho trabalhado mais a minha parte defensiva, que é o que eu tenho pecado bastante e pequei nesse momento ruim que vivi. Então, acredito que é mérito também do professor de ter trabalhado comigo todas essas partes defensivas. Então, eu não preciso pedir essa permissão, porque eu acho que é o jogo que nos dá. Óbvio que ele pede, às vezes, em alguns momentos, quando a gente tá perdendo, que a gente tem que buscar o resultado, mas acredito eu que isso não é permissão do treinador e sim o momento do jogo.